Ah, é o Alife que tá tocando, nova melodia da putaria É o Alife que tá tocando, nova melodia da putaria Esse é o Didi Ali, a novinha adora Vai aquecendo, molhando a pilota ê, novinha do amor, prepara a piroca que agora, eu vou sentar com a chota eu desce, revola acima da piroca na vinho safado, eu sei que você gosta 5, 1 de 4 pra você matar A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete É o Alife que tá tocando Nova melodia da putaria É o Alife que tá tocando Nova melodia da putaria E se é o DJ ali a novinha dona Vai aquecendo molhando a piroca O novinha do amor Nos vai te paca 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 Piroca Nos vai te me paca 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 Piroca Nos vai te me paca 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 Piroca Nos vai te me paca 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 Prepara a piroca que agora eu vou sentar com a chota Eu desço e revolo em cima da piroca Novinho safado, eu sei que você gosta Eu fico de quatro pra você botar Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a chequinha no cacete